Crayon, livro 1, os tempos finais, capítulo 2, terceira parte. E se eu fracassar depois de ter recebido o implante? Os seres do universo que planificam estas coisas apercebem-se que muitos humanos fracassam depois de terem recebido o poder do estatuto de graduado. Ora, como não é a primeira vez que um planeta entra neste tipo de vibração, sabemos o que pode acontecer nesta situação. Muitos desencarnarão, abandonando o novo poder, depois de o terem recebido. Isto pode acontecer por duas razões. Primeiro, porque desejam que sejam assim, quer dizer, preferem partir em vez de ficar ao serviço. Segundo, porque não podem manter-se equilibrados devido a problemas com o ego ou outra tendência biológica. Neste caso, a partida seria algo involuntário. Ou seja, se estivesse suficientemente desequilibrada, a entidade simplesmente desencarnaria. Tal como já disse antes, não tem carga negativa o fato de se abandonar o planeta quando o estatuto de graduado já foi adquirido, seja qual for a razão por que isso ocorre. Inclusive, se a pessoa não pretende ficar a servir e parte de forma involuntária, o seu falecimento não gerará qualquer karma negativo. O seu estatuto de graduado é absoluto, pelo que, mesmo partindo, será tão glorificado como qualquer outro humano que tenha ficado. Talvez isto não lhe pareça muito justo. Possui, no entanto, a mesma natureza do que é narrado na parábola do filho pródigo contada por Jesus. Aqui, um filho partiu e foi esbanjador, mas quando regressou, foi honrado por seu pai, na mesma medida que o filho que ficara. Esta é a forma de atuar da singular fonte de amor. O ensinamento de Jesus baseou-se neste tipo de amor. Em face do novo poder de que dispõe, talvez seja conveniente ganhar outra perspectiva sobre o que Jesus disse e os exemplos que deu. Este novo conhecimento e compreensão serão o resultado de ter reexaminado as palavras deste mestre que enviamos, tendo em vista a vossa iluminação. Qual é agora o caminho a seguir? Muitos dos que irão ler estas palavras não desejarão seguir este novo caminho de poder, justificando-se que ainda não chegou o momento de fazer esta escolha. Se tal acontecer com você, peço-lhe que não se sinta desacertado. Será normal. Claro que se sinta assim. Mas saiba que permanece na mais profunda sabedoria, mesmo sem este estatuto de graduado. Será melhor reconhecer isto para poder auxiliar mais eficientemente aqueles que vão precisar de você durante este tempo, em que todos ajudam o planeta. O discernimento individual é muito importante no que diz respeito à decisão de autoavaliação. Ninguém ficará impressionado se seguir por este caminho, tal como ninguém ficará impressionado se não seguir. Esta decisão deve ser tomada com base no discernimento espiritual de saber, neste momento, em que ponto do seu próprio caminho se encontra. Quem tiver a sensação de estar preparado, pode dar o passo seguinte. Se é o seu caso, prepare-se mentalmente para se afastar da sua situação atual, seja ela qual for. Terá que aceitar que as coisas se transformarão, poderá desencarnar, mudar de carreira terrena ou abandonar a sua vocação que lhe permitiu obter o suporte necessário para dispor de casa e alimento. Dado que tal decisão é irreversível, não poderá mudar de ideia. Como pedir o implante Livro 1, capítulo 2, versículo 18 Se está preparado e deseja fazer a mudança, então esse pedido terá que ser feito abertamente e verbalizado perante o universo. Para os que já estão em contato com este lado do véu, e são muitos, tal comunicação seja clara e imediata. Outros, no entanto, necessitarão de a verbalizar diariamente, para que todos, todas as entidades espirituais, a possam ouvir. Continue com este procedimento durante um ciclo completo da vossa lua, para permitir que a eventual correção do seu alinhamento magnético transmita o seu pedido com claridade. Alguns de vós já perceberam que há momentos mais propícios do que outros para entrar em comunicação. Mediante este processo, ser-lhe-á pedido que proceda à mudança. Já lhe indiquei o tempo mínimo e o tempo máximo que pode levar para comunicar a sua vontade de mudar. Se não estiver seguro de ter sido claramente escutado, então utilize um período mais prolongado. Depois de ter feito o seu pedido, nós avaliamos até que ponto ele é conveniente. Entendam que todos dispõem do poder para efetuar esta mudança, devido à nova energia de que agora dispõem, pois, como mencionei antes, conquistaram esse direito. Portanto, a avaliação feita deste lado do véu não é, de forma nenhuma, um julgamento, mas uma avaliação do que será necessário a esse ajuste kármico. Assim, se uma entidade de pouca experiência expressiva, poucas expressões no passado e uma quantidade enorme de karma pendente solicitam um novo poder, então será necessário que façamos um tipo diferente de intervenção para que o implante possa ser concedido. Ninguém será rejeitado. Todavia, o momento da mudança e a dificuldade inerente ao processo de passagem podem ser muito diferentes para cada pessoa. Um instrutor que solicite a mudança poderá recebê-la imediatamente com um mínimo de desconforto. Já uma entidade com pouca experiência expressiva poderá esperar mais tempo e ter grandes dificuldades no decorrer do processo. Como já foi dito, todos passarão esta experiência. O desvio do alinhamento magnético da Terra que estou a empreender poderá atrasar o processo de alguns dos que desejam realizar a mudança. É possível que 1992 não seja o momento correto. Talvez 1995 seja o momento ideal. Faça o seu pedido todos os três meses e espere pelo seu novo poder. Receberá o que for conveniente. Como saber se está receber o implante. Livro 1, capítulo 2, versículo 19. Primeiro, espere sonhos muito vívidos, acompanhados por alguns sentimentos de pena. Depois, entrará naquilo que poderá sentir como uma profunda depressão. O resto irá passar-se como foi descrito durante cerca de 90 dias. Depois disso, espere que a sua vida mude. Hoje, aqueles que estavam relacionados com o seu caminho kármico, antes de fazer o pedido, continuarão a aprendizagem sem a sua presença. Um dia, você acabará por interagir com eles. O universo irá separá-los devido à sua mudança de rumo para que a aprendizagem não seja perturbada e para poder realizar o que está contido no seu contrato. Como utilizar o novo poder? Livro 1, capítulo 2, versículo 20. Numa futura comunicação, descreverei detalhadamente os métodos que pode utilizar para transmutar o negativo em positivo para benefício do planeta durante este período. Não obstante, quando receber este novo poder, não terá qualquer problema em saber como proceder. Por agora, contudo, indicarei algumas advertências. Número 1. Cuidado para não atrair seguidores. Jesus chegou à Terra para compartilhar uma poderosa mensagem que remetia para uma nova era de consciência espiritual. Finalmente, os humanos poderiam deter todo o poder iluminado da sua entidade da alma, Beneficiando-se do amor de que são portadores. Que mensagem portentosa! Jesus não desejava ser adorado, mas repare no que aconteceu. Todo o propósito da sua existência consistiu em divulgar o novo conhecimento, assim como a sabedoria acerca da forma como funciona, realmente o amor universal. Ao longo deste processo, porém, muitos foram os que caíram a seus pés e o adoraram, em vez de aplicarem sobre eles mesmos aquilo que o mestre dizia. Tal como foi descrito pormenorizadamente em comunicações anteriores, boa parte dos seus ensinamentos foram interpretados, reinterpretados, traduzidos e refeitos, até converter Jesus numa divindade. Quando ele esteve entre nós, deixou bem claro que nenhum indivíduo podia receber a nova fonte de amor, a menos que atuasse a partir do novo conhecimento que vier a deixar na Terra. Aliás, não entre nós, entre vós. Em vez disso, tal informação tem sido transmitida como uma mensagem com instruções para adorar Jesus, como um meio de se aproximarem de Deus. Não era essa a intenção, mas isto demonstra claramente como funcionaram as mentes dos humanos, forjando a verdade dentro do molde que melhor se adaptasse ao que eles mesmos esperavam ou ao que queriam ouvir. ou que desejavam ensinar a outros para os manipular. Se deseja saber mais acerca do que Crayon tem a dizer sobre Jesus, peço-lhe que leia no capítulo 6 o item O Jesus Metafísico. Número 2. Desprenda-se dos seus seguidores. Não permita que ninguém ocupe o seu lugar. Quer dizer, ninguém pode ensinar ou fazer as tarefas por você. Você precisa do novo poder para realizar o trabalho. Não permita que ninguém escreva as suas palavras e que lhes sejam atribuídas significados diferentes. permaneça longe dos meios de comunicação. Lembre-se de que neles a sua mensagem é enviada só num sentido. Isso não é comunicação. Ora, no seu novo trabalho, o desafio é estabelecer uma verdadeira comunicação nos dois sentidos. A sua tarefa deve realizar-se de pessoa a pessoa. O seu trabalho não contempla qualquer mensagem de evangelização para transmitir as massas. Cure o planeta e cure os seres humanos em grupos relativamente pequenos. e reconheça que em ambos os casos se verifica uma comunicação de retorno. A mecânica da cura e da transmutação exige um intercâmbio espiritual. Esse é o novo grande segredo revelado. Não dependa da visão transparente. Creio que Crayon quer dar a entender que o vídeo e o filme estão longe de ser transparentes e que são menos capazes de conter eficientemente a visão intrínseca da energia espiritual do que a entrevista pessoal. Raros são aqueles a quem é concedido o dom do conhecimento das emanações espirituais através da visão a longa distância. Uma vez mais se exige a comunicação pessoal. Também não se concentre no número daqueles que estão com você. Trabalhe de forma simples e metódica seja para poucos ou muitos com diligência. as novas vibrações. Caros instrutores, a partir de agora talvez a passagem talvez passem a reconhecer aqueles que alcançaram o estatuto de graduado ou somente um estado parcial, aqueles que passam pela transição. como é que os verá? Qual será sua cor de expressão ou seu padrão áurico? Você está acostumado a padrões que foram pré-determinados e são estáveis. Até as misturas e as anomalias têm sido bastante estáveis. Agora porém há todo um novo conjunto para abordar. eis alguns conselhos. Livro 1 capítulo 2 versículo 21 Que os trabalhadores de sistemas não tentem sequer realizar o seu trabalho a partir do momento em que tenham percebido que o indivíduo adquiriu o novo poder através do estatuto de graduado. Sabeloão porque nenhuma leitura poderá ser suficientemente exata. Na realidade não deveria haver nenhuma razão para trabalhar com alguém que tenha alcançado o estatuto de graduado. Desde que o indivíduo tenha atingido este patamar de certo não será suficientemente nécio para solicitar uma leitura de sistemas. Ou seja, uma consulta desta ou daquela especialidade de previsão de futuro ou de análise do momento presente através da astrologia, tarot, numerologia, búzios, runas, etc. Dado que a sua programação deixou de exercer importância, coisa que ele sabe perfeitamente. as datas de nascimento e os matizes da vida anterior são agora neutras e já não há lugar para as forças biológicas cíclicas. Portanto, caro trabalhador de sistemas, se o seu sistema de trabalho lê informação impressa na programação, neste caso, já não tem nada para ler. Livro 1, capítulo 2, versículo 22. Os trabalhadores de não-sistemas reconhecerão o novo estatuto de graduado como algo brilhantemente branco. Tanto a cor áurica como a cor da expressão serão de um branco transparente, sem cor, ou neutra, fundindo-se com o cosmos. Quem possuir uma forte percepção observará, sem dúvida alguma, a energia dos três guias instrutores. Sentirão o seu poder como a ação ocorrendo nos confins da sabedoria daquele ser humano individual que adquiriu o novo poder. Irão sentir uma sensação de paz à volta dele, ou detectar a capacidade de compreensão universal. Tal como já disse antes, a sua extraordinária vibração do amor através dos novos guias também atrairá seguidores, como se fosse um imã. Livro 1, capítulo 2, versículo 23. Outra situação que deve ter em atenção é a daqueles que nasceram nesta nova energia depois de 1992. Aliás, 1º de janeiro de 1992. Esses indivíduos terão um novo modelo de programação que lhes permitirá estarem à vontade com o novo alinhamento magnético da Terra. Este padrão é diferente de qualquer outro que tenha visto antes e será muito característico. Procure novos padrões de vermelho ou vermelho acastanhado na aura, assim como um novo azul muito escuro. Índigo na emanação da aura. Certos aspectos negativos das cartas astrológicas já não se aplicarão a estes novos seres. É o caso de certos aspectos retrógrados dos planetas mais pequenos que no passado tinham de ser levados em consideração. Para todos, postura espiritual ativa. Este novo tempo é poderoso para quem está iluminado. Estas mensagens foram direcionadas para quem deseja aceitar as honras oferecidas. No entanto, talvez você tenha a sensação de que continua na mesma, pois não se sente incluído neste grupo. Isso não é assim, ainda que não se lhe peça para alcançar o estatuto de graduado. Alguns destes novos poderes estão aí para que você os solicite. Livro 1, capítulo 2, versículo 24. Tome consciência de que uma postura espiritual ativa em vez de defensiva é sua imediatamente. Aspire a obtê-la e e utiliza-a. Veja o item porque não haveria de querer uma programação neutra na página 23. Projete a sua bolha de poder seja para onde for e repare como as pessoas à sua volta se transformam. As antigas energias negativas serão rechaçadas pela sua nova bolha em vez de serem absorvidas como sucedia antes. No entanto, receberá o que projetar e se decidir não acreditar nesta mensagem a sua bolha será inexistente e não terá aprendido nada ao ter lido tudo isto. Também disporá de muito mais poder curativo do que tinha antes da energia de 1992 tanto para si mesmo como para os outros. Convém que lhe explique agora porque é que você será capaz de ter uma postura espiritual ativa em vez de defensiva. Até a data as energias positivas e negativas neutralizavam-se quando se combinavam. Até este momento você possuía uma clara consciência das negativas e sabia intuitivamente que para manter o equilíbrio tinha que as rechaçar. Era assim porque qualquer energia negativa afastava a positiva embora você pudesse alterar a situação se fosse sensitivo. Agora porém o equilíbrio entre o positivo e negativo já não é natural. Isso foi alterado pelo novo poder da singular fonte do amor do qual passou a dispor para a beneficiar da seguinte situação para se beneficiar né? O positivo ganha em todas as situações. O negativo já não suplantará ou afastará o positivo. Em vez disso o positivo ignorará o negativo dado que você passou a dispor de um poder que não tinha antes. Tal como já foi comentado você conquistou esse poder através do trabalho que efetuou até o momento neste planeta ao ter contribuído para aumentar a vibração dele para o atual elevado nível. Ora juntamente com este novo poder chega também a mudança e uma vez mais essa é a razão por que estou aqui. Continua alguns alguns também receberão novos guias e novos implantes mesmo que não se apresentem como voluntários para a mudança isto é normal tendo em vista o seu desenvolvimento natural durante este tempo. Se durante um breve período sofrer de uma depressão particularmente profunda considere que experimentou uma troca de guias ainda que não tenha sido deixado sozinho como no caso daqueles que solicitaram o estatuto de graduado a partida de um guia é sempre significativa para sua entidade de alma uma vez que não esteja em contato com a sua entidade de alma ela não lhe pode dizer porque se sente miserável o que não quer dizer que você não experimente os resultados de ela se sentir como se sente comparando você não pode falar com o seu estômago apesar de saber muito bem quando ele precisa ser alimentado trata-se de uma situação similar neste caso porém é espiritual não física continua não é não é é que não é que não agora O que é isso?